Antes de começar eu queria avisar que esse vídeo aqui foi editado por uma IA, sim, isso mesmo, cortes, legenda, foi tudo feito pela IA. Eu até fiz aqui alguns ajustes aqui nos cortes e nas palavras, mas confesso que eu não olhei tudo porque eu tô com preguiça. Então, se tiver qualquer erro, bem, vai ter erro. Ah, e me digam o que vocês acham dessa edição, se ela tá boa, se ela tiver eu continuo com ela. Também não esqueçam de passar aí na minha lojinha do Rublox e também no Tico Teco aí do canal. E se você quiser dar um apoio extra aqui pro canal, entra no link que vai tá fixado aí no primeiro comentário aqui desse vídeo, que vai te levar lá pro Discord do One Fruit Simulator. E daí eu vou ganhar alguns presentinhos, né, por fazer convite. Então, dá essa moral aí, custa nada. Bem, é isso e bom vídeo. Bom, meus amigos, recentemente aqui, cara, a gente pegou 2 milhões de bounty e pegamos aqui, cara, a Saber V2. E hoje eu vou aqui, cara, em busca do passe de batalha full. A gente vai talpando aqui todo o level de passe de batalha e vendo o que a gente ganha. Porque eu vi muita gente falando aqui, cara, que esse passe tava inútil. Então, vamos dar uma olhada e ver se ele realmente aqui tá inútil ou se serve de algo. Atualmente aqui eu tô no nível 19, ou seja, a gente ainda tem muito level pela frente. Então, vamos começar aqui comprando o passe de batalha. Eu vou tá comprando pro Robux porque eu não tenho gema, tô bem pobre. Então, vamos lá, cara, comprar o nosso passezinho de batalha e tome. Compramos. E como a gente já tem recompensa aqui pra tá pegando, cara, eu já vou pegar aqui logo de início aqui tudo, reivindicar tudo, mano. E a gente já pegou aqui umas coisas interessantes, tá? Menos aquela Dark Fruit. Pegamos esse material bem aqui. Inclusive, vale mencionar também que eu peguei esse material aqui, o passe aqui de batalha, que foi esse daqui, o Epic. E bem, olhando aqui, realmente o passe parece que tá bem ruinzinho, eu só tenho material. Mas a minha teoria aqui, rapaziada, é que eles vão colocar depois mais level. E daí vão colocar swords e acessórios, tá? E quem não tiver upado esse passe, meu amigo, vai demorar. Por isso que a gente vai tá upando. Então, não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho que se ajuda o canal. E sim, bora upar o passe. E a primeira quest que eu vou tá aqui pegando vai ser essa daqui, que é só derrotar o boss aqui três vezes. Ah, e se você estivesse perguntando por que que eu tô com essa gema aqui, com esse dinheiro diferente, é simples. O vídeo não tá sendo gravado no mesmo dia. Enfim, bora lá que a gente tem que derrotar o boss que fica aqui atrás três vezes. Uma tarefa aqui bem fácil, cara. Bom, segunda vez. E sim, bora agora pra terceira e última vez aqui derrotando esse boss. Então, tome. Cara, beleza. 12k praticamente. Agora, eu vou pegar essa daqui, que é bom. Você tem que coletar cartaz, mano. Essa quest que é muito fácil. Pegou aquele, vamos pegar esse aqui. E mais esse e praticamente 10k pro passe aqui. Só pra fazer isso. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui e eu vou pegar esse aqui de ficar entregando a caixa. Cara, essa quest aqui é fácil. O problema é que ela é muito chata. Você tem que ir, voltar a entregar de novo. Aí, e voltar. E lá vamos nós. Segunda vez. E vamos voltar pra lá. Beleza? Terceira e última. E, mano, 12k pra ficar fazendo isso. Agora, eu vou aproveitar que eu já tô aqui do ladinho de Fiore. Eu vou completar as quests que tem lá. Bom, vamos lá. Vou pegar essa aqui, que é ficar pegando pena. Ó, já tem uma aqui. Pega, pé, pé, pé. Aí, foi. Mais duas aqui. Então, foi outra. Cadê a outra? E a outra? Então, toma outra. Bom, 7kzinho. Já vamos aqui pra próxima, que é pegar o Ancient Book. Tá lá, Ancient Book. Agora, eu vou pegar essa quest, que é meio chatinha, que você tem que derrotar aqui, velho. Do uso desses NPC. E, no caso, seriam esses NPCs aqui. E, beleza. Completamos mais 3k dessa quest aqui, irritante. Beleza? Vou pegar a nossa próxima quest. Nossa, eu tô dando muito dano, velho. Que isso? Nossa. Cara, o boss, ele nem clicou. Tome, tome, tome e tome. Beleza. Última vez aqui. E foi de Vasco. Cara, é 15k pra tu fazer isso aqui, mano. É muita XP. Mano, agora eu vou pro terceiro CIA pra fazer as quests de lá. E, cara, já vou começar por essa quest aqui, que, mano, sinceramente, aqui é muito chata. Eu tenho que ficar errando pra descobrir. Enfim, vamos lá. Primeiro. Vamos agora pro segundo. E agora aqui, o terceiro. E, bom, finalmente aqui, completamos. Podia dar um pouquinho mais de XP. Essa aqui, que é bem de boa. Só derrotar o boss ali 3 vezes. A parada é que esse boss aqui é um pouquinho chatinho. Foi, foi. Para, para. Tome, tome. E foi. Não foi? Agora foi. Bom, 7k aqui pra conta. Já vamos aqui pra nossa próxima quest, que é resolver puzzle. Beleza, vamos completar essa daqui, que é bem fácil. E tá lá. 4kzinha. E o restante depois eu faço em off, senão o vídeo vai se resumir em eu fazer no daily quest. Então, bora aí, caçar um Sia. Beleza, rapaziada. Eu acabei de encontrar aqui um Sia full HP. E ninguém tá batendo. Sei lá por quê. Então, vamos tá aqui aproveitando. E dando aqui o nosso dano. Cara, eu ia ficar tão feliz se o passe contasse só por baú. Beleza, acabou de chegar um humano aqui com a Snow. Eu acho que agora vai um pouquinho mais rápido. Bom, pelo menos assim eu espero, né? Tome, tome. Cara, inclusive, eu vou colocar a Acrospear aqui, porque eu consigo ficar mais tempo batendo. Pelo visto, tem uma galera chegando aqui. Tome. Beleza, Acrospear. Cara, acho que agora eu vou usar um pouco do ataque da Light pra ficar suave, porque a gente já deu dano aqui o suficiente. Ih, ó. Itachi vai de vala aí. Sai daí, Itachi. Corre daí, Itachi. Nossa, Itachi vai de vala ali, ó. Nossa, se alguém mudar de ideia e soltar uma skill no Itachi ali... Cara, a rapaziada tá muito boazinha ali. Mano, levaram o Itachi ali, eu falei, velho. Avisei pra ele. Falei, Itachi. Enfim, vamos bater aqui. Aí o cara usou o globo, eu tô aqui dentro. Foi, 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 foi. Quatro casinhos pra conta. Vamos ver o tier. Três, dois, um e... É, tier dois. Vamos dar uma olhada. E gold? É, não foi uma fruta ruim, hein? Que bom, rapaziada. Eu acabei de encontrar outro Sia, dessa vez aqui com um amiguinho grudado nele. E a tropinha chegando ali nervosa. Eu bati no cara aqui sem querer, mas enfim. Tome, tome, tome. Cara, a vida do Sia tá sendo evaporada. Cara, eu tô curtindo muito utilizar a Acrospear pra tá caçando Sia. E retiro o que eu disse, né? Eu falei que tinha uma tropinha vindo pra cá, mas pelo visto eu estava enganado. Bom, não tem ninguém vindo pra cá, mano. O que é isso? Bom, menos do que a metade do HP do Sia. Chegou mais um aqui pra ajudar. Três, dois, um. Foi. Quatro casinhos pra conta. Vamos ver o tier. Tier três aí, no mínimo, não? Abre aí, portão. Ah, tier um, velho. E... É, a smoke. E beleza, 20, 21, beleza. E trinta e dois já, galera. Faltam três leves pra gente alcançar o passe U. Então, eu já vou pegar aqui, cara. Eu quero ver o que veio de novo, né, galera? Vamos ver aqui, muita gema. Dá algumas frutas aqui. Não veio a magma que eu queria. A gente também ganhou material, cara. Deixa eu ver quais foram os materiais aqui. Fire Essence. A gente não conseguiu os materiais novos aqui, que seria o Kraken. Sendo bem sincero, eu fiquei meio desapontado com isso aqui, tá? Eu pensei que pelo menos eu ia ganhar os materiais novos aqui, né? Enfim, vamos continuar aqui, que ainda faltam três leves. Um sendo inútil, que não dá nada. O outro vai dar uma fruta epic. E, bom, o último, uma lendária e uma gema. Definitivamente aqui, esse passe agora não tá valendo a pena. Te recomendo upar ele e depois, na próxima update, quando isso aqui atualizar, você tá comprando, porque provavelmente vai vir coisa boa. Enfim, espero que pelo menos venha uma toy aqui, ou uma door, pra ter valido aí um pouco a pena. E, bom, rapaziada, acabei que eu farmei aqui o passe todo logo aqui, em off, pra vocês verem o que vai vir. E eu fiz isso porque eu já tinha pegado aqui tudo de importante com vocês aqui, os materiais e tudo mais. E os dois últimos são só frutas. E eu também fiz isso porque o intuito do vídeo aqui era a gente ver o que vinha nesse passe. E, sim, tá horroroso. Espera sair alguma coisa nova aí no passe pra você tá comprando, mas já deixa ele upado. Enfim, cara, vamos aqui pegar as duas frutas. Eu espero que venha a toy ou a door, né? Vamos ver, 3, 2, 1, ok. Cara, a dragon tá ok, ok. Obtém... Hã? Que? Como é que é o negócio? Kimono? Cara, não apareceu uma parada ali em cima? Ué? Que? Calma, deixa eu guardar aqui a dragon. Agora eu vou guardar a magnet e eu faço questão de ver isso aqui no vídeo, peraí. E sim, rapaziada, eu ganhei um acessório novo. Inclusive, eu tirei a print aí do momento exato, tá aparecendo aí. Rapaziada, simplesmente não tem nada aqui no meu inventário com este nome. Eu vou até passar aqui com vocês, que se vocês veem alguma coisa, vocês comentam aí. Porque, mano, eu tô olhando aqui tudo e não achei nada com esse nome aí de water kimono. Eu acho que é assim, eu nem lembro direito, mano. Mas, cara, eu não tô achando nada, velho. Aonde que isso foi parar? Cara, como assim, velho? Não, peraí. Vamos olhar direito aqui. É pra ter algo aqui, ou pelo menos era pra ter, né? Cara, como assim, velho? Cara, eu tô até olhando aqui os títulos, porque eu realmente não entendi nada agora, velho. Eu desbloqueei ali um acessório que nem tinha no passe. E daí, desbloqueando esse acessório, manda olhar o meu inventário. E, bom, não tem nada no meu inventário. Sério, não tem nada mesmo aqui, velho. Bom, depois eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver o que é isso. Ver se eu consigo descobrir. Se você sabe, comenta. E, realmente, aqui eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like na descrição e ativar o sino, porque isso ajuda muito o canal. E porque esse vídeo aqui foi bem chatinho de ser feito. Mas, é isso. Valeu. Fui. Até a próxima. E tchau.